olá pessoal tudo bem com vocês sejam todos bem vindos aqui ao canal to na roça pessoal no vídeo de hoje mais um vídeo aqui na série sobre o cacau eu estou aqui na região do santo estevam para falar sobre cacau clonal estou aqui na área de um amigo nosso conhecido como elton john essa área aqui é uma área dele de cacau clonal é uma área que eu quero mostrar para vocês é uma área que ele vem desenvolvendo os trabalhos e clonando já na muda plantada no chão não é muda clonal ele planta a muda comum e faz a enxertia vou estar mostrando para vocês vou estar falando qual a diferença de você plantar dessa forma e você plantar a muda clonal né vou estar aqui mostrando e vou estar apontando alguns pontos negativo e positivo dessa forma de plantar tá bom essa aqui é a área do nosso amigo né plantada a pleno sol ele usou aí a bananeira como sombra ps 319 olha só como está aqui a gente está hoje é a gente já está no mês de setembro né e olha só como tá aqui ó e cacau tem birro tem cacau amadurecendo olha só cacau clonal é isso pessoal é você produzir o ano todo independente da época você tem cacau aí essa é a vantagem do cacau clonal acredito que é uma área que ele deve ter colhido bastante né já esse ano está em setembro já não é mais época de cacau mas ele está tendo cacau aqui ainda é uma área que dá para ver que ele colocou irrigação né tinha aqui as bailarinas parece que está desativado mas de início parece que ele colocou irrigação quando ele fez o plantio das mudas observe que foram plantas clonadas clonadas já na planta né aqui ele plantou a planta comum né um cavalo e fez a enxertia aqui a cita enxertia aqui pessoal a gente vê um exemplo né aqui pessoal a gente vê um exemplo né aqui são plantas e aí ele colocou a arte exemplo disso aqui ó onde falhou ele já colocou aqui uma muda muda aqui provavelmente nesse verão e já faça aí a enxertia aqui pessoal a gente vê um exemplo né aqui são plantas clonadas né enxertada feita enxertia e aqui uma planta comum onde não foi enxertada ainda olha só a diferença a planta comum ali atrás a planta enxertada ali atrás uma planta já produtiva né você vê que tem birros né uma planta com uma formação de copa excelente e uma muda aqui que foi uma muda comum que ele plantou e ainda não fez a enxertia observa a formação de copa dela ela cresce né vareta aí faz o cruzamento de copa aqui em cima para obter a formação enquanto a planta ela tá crescendo ela não vai produzir já a planta clonal né que você faz o corte aqui e coloca um galhozinho de uma planta clonal você tira um galho aqui ó a gente chama de arte faz a enxertia aqui ó de cepa faz a enxertia essa planta vai formar uma nova copa vai produzir bem baixinha né com uma genética de uma planta dessa e alta produtividade você vai produzir bastante cacau aí você vai controlar o tamanho dessa planta ela não vai crescer tanto e você vai ganhar tempo aí na sua produção de cacau aqui pessoal nesse exemplo o produtor ele fez a enxertia né ps3d9 em cima dessa variedade aqui eu não sei que variedade é essa de cacau parece uma variedade híbrida é ele fez a enxertia porém ele fez a enxertia um pouco alta né então toda essa parte aqui é para baixo ela vai produzir cacau nessa coloração aqui né esse aqui é o cavalo observe que cavalo ficou bem alto aí né então daqui para baixo ele vai produzir um tipo de cacau daqui para cima ele vai produzir a variedade ps3d9 qual a vantagem e a desvantagem disso a desvantagem é o seguinte é o cacau se essa planta que ela tem uma genética boa né como o ps3d9 tem essa parte que ela vai carregar bem essa parte aqui se for uma planta que não tem genética de bom carregamento ou ela tem uma facilidade de de doença de fungo de vassoura de bruxa vai adoecer essa parte aqui do pé de cacau e vai acabar prejudicando a parte de cima que a parte que leva a genética clonal então sempre que você for fazer uma chifia procure fazer o mais baixo possível né da da sua planta aí para você ter uma maior extensão né de tronco produtivo uma variedade clonal tá bom a lavoura dele então a lavoura bem padronizada né de tamanho informação de copo a lavoura bonita saudável você vê que as plantas estão bem nutrida pela qualidade das folhas aí né uma folhagem bem bonita bem verde né está no início aqui da aqui para nossa região início da primavera já começa a esquentar bastante então você ter plantas assim ó bem nutrida olha só folha nova aí é bem importante aí para aguentar o verão é só essa planta pessoal bastante fruto bastante flor também bastante bio significa que ele vai ter cacau para colher daqui uns dias tem fruto aí já quase que amadurecendo tem fruto informação né a gente chama de bio e tem flor a importância do cacau clonal é essa que você não fica sem ter cacau você tem a safra e você tem o cacau temporão aí que a gente chama de cacau temporão olha só todas as plantas aqui tem cacau olha só olha só essa planta aqui pessoal coisa linda essa área dele aqui é uma área nova imagina um cacau pessoal desse aqui quando tiver com cinco seis anos vai estar bem produtivo pessoal como eu falei para vocês no exemplo ali em cima né quando você fazer a enxertia isso e cacau procure fazer o mais baixo possível né para que você tenha uma área produtiva E aí pessoal eu falei para vocês no exemplo ali em cima né quando você for fazer a enxertia aí do seu cacau do enxerto maior do que a área do cavalo é um dos problemas de você clonar a sua planta você plantar a muda comum para depois clonar é essa porque às vezes você planta uma muda comum aí a muda ela cresce às vezes devido ao tempo do trabalho na roça você acaba passando o tempo de clonar e quando você vai clonar você corta um pouco mais alto né então você faz a enxertia observe que aqui foi feita a enxertia aqui assim né ainda dá para ver aqui a fissura onde foi feita o encaixe da arte né então daqui para cima eu tenho uma planta genética de produção a planta clonal a quantidade de frutos que tem aqui virros e flor e para baixo aqui onde é o cavalo dois frutos aqui frutos verdes né dá para ver que não é uma variedade clonal é uma variedade híbrida e você vê e eu tenho aqui quase dois palmos de tronco de uma planta que não tem genética de produção você vê que olha a quantidade de frutos que eu tenho aqui e dois palmos eu tenho frutos grandes tem um birro e tem um fruto aqui eu tenho também dois palmos de lenho né produtivo onde eu só tenho aqui dois frutos né uma florzinha nas almofadas florais então procure sempre quando você for fazer essa forma de plantio né ir lá na muda né a muda aqui ó e como eu tô a muda né a muda aqui já tá um pouco você fazer encher sempre que você fazer um encheche, você vai ele dizer aqui, ó é que ele já fez um enchecheche, ó ele já fez um enchecheche aqui, ó tá bem baixinha, tá vendo? Mais ou menos com palma aqui, ó com a chave, né ele já fez um enchecheche aqui e aqui ele vai ter uma planta, né que vai fazer a condução dessa planta e ela vai formar e ela vai produzir bem baixinha como essa aqui, ó essa aqui foi um trabalho perfeito olha só a altura que foi feita aqui na jornada, né a altura perfeita aqui, ó mais ou menos um palma um encheche bem feito aqui da arte a planta ela já formou, abriu aqui os galhos, já formou a formação bonita é uma planta já produtiva aí aqui também, ó ele fez também bem baixinho aqui, ó a planta já tá formando aqui pra produzir também bem baixinha aqui também com essa planta aqui pra produzir também bem baixinha a gente tem vários exemplos aqui sempre vai ter uma planta ou outra que o produtor vai passar um tempo assim de fazer a encherchia e ela vai crescer um pouco e vai acabar acontecendo aquilo ali que eu mostrei pra vocês é errado ou não é que você já fez a encherchia então você vai ter o seu cacau produtivo aí mas procure sempre tá corrigindo problemas aí dentro da sua área, tá bom? então essa foi a nossa dica de hoje se você gostou desse vídeo deixe seu joinha deixe seu comentário aqui abaixo a gente vai ter bastante vídeo aí no canal falando a respeito do cacau-cozal valeu!